Atacante, o Atlético falou dele ali atrás e aí agora voltou a carga, não sei se voltou a carga para trazer ou se continua no radar. Fora do homem aí, Tiagão! A ideia do Atlético é apresentar uma proposta pela contratação do Rodrigo Muniz, centroavante de 22 anos, que hoje pertence ao Fulham na Inglaterra e tem contrato até 30 de junho de 2026 com o clube inglês. Então, a diretoria atleticana pensa na contratação desse atleta para a próxima temporada. É desejo de que esse jogador vista a camisa do clube. O Fulham estava pedindo algo próximo de 4 milhões de euros, que dá mais ou menos 22 milhões de reais por 50, 60% dos direitos econômicos do atleta. O Galo entende que pode pagar um valor inferior a esse, porque entende também que o Rodrigo Muniz desvalorizou nessa última temporada. Na atual temporada, ele disputou apenas seis partidas pelo Fulham, sendo uma na condição de titular. Então, a diretoria atleticana acredita que é possível pagar um valor inferior ao que o Fulham pedia na janela de transferências passada pela negociação do Rodrigo Muniz. Eu queria saber, inclusive, vou rodar aqui com os colegas, para saber o que os colegas pensam sobre o nome. Comece com você, Galante. Olha só, a torcida do Atlético nas redes sociais vem falando muito de atacante e vem falando do Mastriani, do América, que tem chamado... Me agrada, um baita atacante. Atacante de 30 anos. Agora, se a gente for pegar um comparativo em relação ao Rodrigo Muniz, que é um jogador de 22 anos, como o Thiago já citou, eu acho que, para o perfil da SAF e do Atlético, o que eles querem são jogadores novos, que podem dar um desempenho e trazer um retorno financeiro, né, em talvez um curto, longo prazo. Então, eu acho que o custo-benefício para o Atlético hoje seria uma boa você trazer o Rodrigo Muniz. Acho que é um jogador que ainda tem muito a dar ao futebol, é um jogador que, quando vai para a Europa, não dá certo lá, vamos dizer assim, ele volta com aquela gana de querer mostrar aqui no Brasil, né, recuperar. A gente vê o Arana que passou por isso. Então, eu acho que poderia se encaixar. O Paulinho também está nesse perfil. Eu acho que poderia ser uma boa... Ô, Elton, ontem eu estava batendo um papo com uma pessoa do Atlético, perguntei o seguinte, a Arena MRV é um produto do clube, né, o clube é uma SAF, a Arena MRV é um produto do clube. Uma máquina de fazer dinheiro, tá? É uma máquina de fazer dinheiro, porque ontem, conversando com uma pessoa do clube, me explicando minuciosamente, prós e contra, e me falou, é, Everton, é uma máquina de fazer dinheiro bem gerida, aí eu disse, e sem abusos, né? Não dá para abusar em preço de refrigerante, cerveja, tropeiro, estacionamento, bem gerida é uma máquina de fazer dinheiro. Aí eu perguntei para essa pessoa assim, o Atlético pode, com esse lucro aí de 240, 250 mil por jogo, daqui a pouco 10 jogos, 2,400 e tal, o Atlético, e aí o lucro da Arena, dos eventos e tal, o Atlético pode usar essa parte desse dinheiro para aumentar e olhar para o orçamento e contratar? O Atlético, cara, embora seja um produto do clube, não tem a menor possibilidade do uso do dinheiro, é verdade. Você quer saber mais detalhes? Está no meu canal, lá no YouTube, estou brincando, vou falar aqui também. Então é o seguinte, não pode usar dinheiro, não pode usar dinheiro, eles não vão usar dinheiro do estádio para o Atlético. Eu achei curiosa a informação. Então, mas eu acho que isso aí pode ser o primeiro momento, eu acho que tudo faz parte, essa engrenagem Arena... É, essa engrenagem Arena, ela ainda é muito nova, né, então o clube ainda vai passando por algumas reformulações, entendimento desse dinheiro que está entrando e qual vai ser a melhor forma para que ele seja utilizado. Rodrigo, seria um bom nome para ser utilizado com esse dinheiro? Então, só para concluir esse pensamento aqui, eu acho que a Arena, os frutos dela vão ser com o tempo. O Atlético ainda vai ter um entendimento do que ela pode gerir e gerar ao Atlético, ponto. Agora, sobre o Rodrigo Muniz, ele é muito jovem, 22 anos, e ele foi para a Liga... A idade do Paulinho, eu acho. Paulinho tem 22 ou 23. É, não, então são jovens, né, são jovens. Essa juventude dele, ele já foi encarar a principal liga hoje da Europa. Não é fácil. Entrou também em uma equipe que não é aquela equipe de ponta. É uma equipe que fica entre a parte baixa da tabela e o meio da tabela. Então, tudo isso gera algum tipo de pressão que para um jovem da idade do Rodrigo, isso acaba pesando. E as cobranças lá também, quando busca um jovem aqui no Brasil, também são maiores do que às vezes a expectativa que foi criada. Então, eu acredito bastante que um jovem desse, voltando para cá, com a experiência que ele acumulou lá, e com tudo que a gente já viu ele jogando aqui, principalmente, é importante a gente dizer isso, na base do Flamengo. O que ele fez na base do Flamengo foi extra classe. O que ele fez no Flamengo, na equipe principal, foram apenas 32 jogos com 10 gols. É um bom número? É um bom número. Esse retorno dele pode acrescentar. O que me pesa nessa história são somente os valores. Porque o Atlético ainda é muito mal das pernas financeiramente. Eu vou para um rápido intervalo. Tiago Fernandes está apurando uma informação ali sobre um jogador do Atlético que está sendo muito assediado, mas até agora não tem propósito oficial. Mais um...